Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida Universitária Esse é o segundo episódio, a gente vai terminar a casa hoje E vamos ver se eles entraram na universidade, né gente Que ainda falta esse mínimo detalhe, tá, pra gente continuar a série Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e se embora, gente, vamos Hoje eu estou muito feliz porque vocês gostaram, né, da ideia aqui da república, tá gente Vocês deram uma outra ideia maravilhosa, que é pegar essas caminhas aqui, tá gente Colocar aqui em cima, aí a gente ia fazer, tipo, a parte de baixo para inquilinos E a parte de cima para os donos mesmo da casa, tá Então, já que vai ser assim, o que que eu vou fazer aqui, gente Vou colocar uma porta, né gente, um cercado, tipo, só vai entrar quem é dono da casa aqui E ninguém de inquilino vai entrar aqui e acabou, tá Eu vou fazer isso agora, por quê? Porque a gente vai ficar, né, vai ter um controle melhor aqui da nossa casa, tá Eu fiz umas alteraçõezinhas, gente, mas foi uma besteirinha Ai, ficou estranho isso aqui, né, gente Será que eu acho que ficou estranho isso aqui? Né A parte de cima, essa parte aqui, né, gente Eu tinha reservado para a gente fazer, tipo, uma varanda e tudo mais Só que aí eu coloquei os cavaletes provisoriamente Enquanto a gente, né, recupera um pouco de dinheiro Né, para poder fazer um espaço aí só para os cavaletes Mas nem sei se vai ter muita reunião aqui não, gente Nem sei, sabe Ó, coloquei essa bicicletinha que pode ser de um deles, tá E pronto, esse quarto é o da Britney, esse quarto é o do Jason Quarto do Gabriel e da Tina E o banheiro deles, tá, gente Acabou, vai ser assim E eu quero terminar isso logo, isso rápido Deixa eu ir logo colocando as coisas, né Porque, gente, nós temos ainda, né O resultado da universidade para ver, né Ó, essa mesinha aqui de pingue-pongue, gente Eu vou colocar aqui e eu vou colocar uma TV também Tá, a mesa, a mesa para estudo e tudo mais Ela pode ficar aqui, uma mesa redonda tranquilamente, tá Eles não tinham TV Então eu vou ter que comprar uma TV Eita caramba Não tem dinheiro para isso, gente, não tem Vou ter que vender os quadrinhos, gente Ó, tem uns quadros aqui Né, que era a decoração mesmo da casa Então eu vou ter que vender, ó É uma obra-prima, tá, gente Então, ó, muito dinheiro Tem esses quadros grandes aqui também, ó Que estavam já no cavalete Vou vender também E tem esses dois quadrinhos aqui que eu vou vender também Pronto, gente, acabou Isso aqui vai ter que dar para as camas e para a TV, né Tem uma TV aqui, gente, que ela é, ó Ele é até barato, é R$1.475,00 Não é isso que a gente tinha Aí a gente só aumenta o tamanho dela Vai subindo, ó E ela fica aqui Eu não quero que eles fiquem muito entertidos em televisão, não, tá Não quero, não Porque a televisão vai ser banida dessa casa Vai ser a distração deles, né, gente Então Ó, deixa assim, provisoriamente, tá, gente Ó Deixa eu colocando logo as camas, né, gente Que eu acho que é o importante Cama e banheiro, eu acho que são as coisas mais importantes, assim Que a gente tem que focar agora Duas camas, duas camas, duas camas, tá, gente Tá bom assim? Ó, vamos lá Vai ser camas baratas por enquanto E se eles forem pagando o aluguel direitinho Aí a gente vai colocando camas mais caras, tá Eu vou pegar beliche Que eu acho que vai ser um pouco mais, ó, barato Tá Aqui vai ser a beliche dessa cor Vai ser tipo de colega de quarto mesmo, tá, gente Assim, um quartinho de universidade Aí aqui eu vou pegar e vou mudar a cor O mesmo tipo de beliche, né, gente Nossa, esse quarto é grande Dá pra colocar mais cama, sabia? Dá pra colocar mais cama aqui Mas vamos ver, né, gente Pra não sobrecarregar aqui os negócios Tá Aí tem esse aqui, esse quarto, gente Vou colocar essa beliche aqui Pronto Aí quase que foi-se embora o dinheiro todo, gente Agora, senhor, não permita Tem de misericórdia de mim Eu acho que a gente vai precisar só pra um Pra um banheiro mesmo, né, gente Eu acho Ó, porque o banheiro lá de cima Eu acho que veio coisa Aí Mas eu vou conseguir, gente Eu vou conseguir Eu tô mudando aqui Eu mudei o estilo da cama, né, gente Porque Eu tô botando cama barata na parte de baixo, ó No comercial vai ser assim Se você quer um local para morar Perto da universidade de Foxbury Entre em contato com Brittany Jason Herrera Sim, você já ouviu falar deles Porque eles são famosos Ligue para 334-455-66 E reserve agora um lugar mágico Nessa república maravilhosa E é isso E tá tudo bem Pronto, ó, gente Agora o dinheiro que sobrou vai ser pros banheiros Deixa eu ver logo se tem aqui tudo no banheiro deles, né Aqui no inventário Veio até arbusto, gente Pra cá, senhor Não permita Pra mim que eu Ah, tá aqui, gente, ó Tá, tem coisa aqui Vou colocar aqui nesse canto Pior que são quatro pra um banheiro, né O negócio Aí, tá complicado Ah, tem mais, ó Posso fazer aqui um negócio Pera aí É porque tinham dois banheiros lá, né, gente Tinham dois banheiros lá Aí tem esse aqui O outro banheiro eu vou gastar tudo Aqui eu vou aproveitar Tá bom Ó, tem até um negocinho De papel higiênico, né, gente Uma coisa muito importante Vamos fazer dois banheiros Será que dá? Ó Dois banheiros Dá tranquilamente, gente Esse espaço aqui tá perfeito Dois banheiros aqui em cima, né Pro Gabriel E pro Jason E um pra Tina e pra Brittany Tá bom Tem até outro chuveiro, ó Que a gente pode colocar aqui Aí aqui eu fecho Foi Ai, gente 180 Gastei 180 Sério, 180 Pronto, recuperei a grana, gente Porque tem que comprar uma pia também pra cá, né Pronto Ai, eu tô gostando, gente De República Eu nunca joguei assim, sabe Fiz esse negócio diferente Nunca É a primeira vez Tem uns papéis de parede também, né, gente Deixa eu te colocar Deixa eu fazer logo o banheiro aqui Esse banheiro, gente Eu queria fazer só É... Uma coisa mais simplesinha, tá Até porque, colega de quarto A gente não vê eles usando muito banheiro Sabe? Esse aqui, ó É 400 Eu queria colocar um desse assim Aí, um chuveiro e uma pia Acabou Porque realmente Sendo bem sincero Eu não vejo muito eles usando, sabe Tá, gente O dinheiro acabou Mas, tipo A gente não começou ainda direito, né, gente Quando terminar A gente terminar tudo Aí sim que a gente vai começar a chamar o pessoal E a gente vai conseguir ganhar Um dinheirinho, tá Esse banheiro aqui de baixo Já está disponível Tá Ó E essas camas também Então Lá em cima ainda não tá Porque Tá complicado ali o negócio Tá bom, gente Quarto do dia Ai, meu Deus Ainda falta muita coisa, gente Quarto do Jason Aqui O que sobrar aqui, gente Eu vou vender, tá bom Ó Esse aqui é do quarto da Britney Então Calma Que vai dar certo Ó Esse aqui eu já vou vender Que não vai caber aqui Esse aqui é do quarto da Britney Já eu ajeito Esse aqui é o termostato Que vai precisar também Porque aqui faz muito frio, tá, gente Essa partezinha daqui Eu tô gostando, ó Tá bem agradável, né Essa entradinha Esse aqui é do seu quarto Britney Cama da Britney Vou ajeitando logo Ó Vou ajeitar logo aqui No quarto do Jason Cabe a cômoda Mas no quarto da Britney Não vai caber a cômoda dela, tá Só se ficar aqui de lado Ai, mas vai ficar estranho Será, gente? Não Vou puxar um pouco mais pra cá Ai, mas é Deixa assim, né A gente mudou Ó, aí sobrou uns tapetes, gente Eu vou colocando assim Nos quartos, sabe Ó Sobrou esse tapete Vou colocando aqui Sobrou esse tapete Vou colocando aqui Sobrou esse Vou colocando aqui Tá E assim vai Só pra preencher um pouco mais daqui Tá Lembrando que o Jason É uma celebridade, gente Então muito provavelmente Todo mundo fique Ai, meu Deus Jason Um som vai ficar por aqui, tá, gente Depois eu arrumo um lugar pra ele ficar Tá Esse aqui é o quê? Ai, é tapete Vou botar aqui, ó Que é meio que na área de estudos Eu vou só mudar aqui o O estilo Tá, gente Agora aqui o quarto do Gabriel e da Tina, né Que tem aquela subdivisão Aquela divisãozinha Talvez eu não consiga fazer direito, tá Mas aí a gente pode misturar umas cores aqui Olha, gente Tem também vários pôsteres, tá Que a gente pode ir colocando Tá bom Quarto do Jason também Né O cenário dele aqui, ó Dos games Então a gente pode ir colocando também Nossa, gente Tem muita coisa ainda pra colocar, tá Eu vou dar uma cortada no vídeo E vou colocar tudo O que precisar vender Eu vou vender E depois eu volto pra gente jogar um pouquinho na casa Porque, olha É muita coisa ainda Olha isso aqui, gente Olha isso aqui o tanto de coisa Eu ainda tenho que achar um local Pro quadrinho Pra esse quadrinho aqui Esse aqui Ah, esse aqui também é do Do crush dela Então Ela trouxe, né Então É muita coisa, gente Socorrinho Tá Eu espero que dê certo Gente Deu certo, tá Deu certo Com tudo O que tinha no inventário Só coloquei essa mesa, né E coloquei papel de parede Essas coisinhas A mais, tá Bom Ainda sobrou essas coisinhas aqui Eu nem sei onde é que eu vou colocar Falta só eu comprar Uma cadeira Ó Algumas coisinhas eu tive que vender, né Porque, enfim Não fazia sentido ter Esse computador É o computador que vai ter briga, tá Que é o computador de todos os outros, tá O do Jason tá aqui Eu não sei se a Brittany vai querer computador Se eu não me engano Naquele notebook era dela Mas se ela quiser A gente vai conseguir dinheiro Tá Pra isso Ok Vamos recapitular, gente Ó Entramos aqui na casa Tá Aí olhem só Aqui é tudo bem alternativa Tem até feno no meio, tá Que é uma coisa bem jovem Ai, não combina nada com nada E assim vai Aí aqui, ó Nós temos A área De assistir televisão Tá Cozinha Aqui Eu queria mais se fosse uma área de estudos Pra ele sentar e fazer o dever Sim, gente Porque tem muito dever de casa E demora muito pra acabar Tá E aqui é tudo muito realista E aqui é o corredor para os quartos Dos inquilinos E o banheiro Aqui o banheiro Eu coloquei outro desse Não sei se vai funcionar Tá bom Aqui essa parte, gente De tomar banho Eu deixei assim um pouco mais discreta Porque se eu deixar aberto Eles vão entrar E vão ficar Tampa na cara Enfim Não vai dar certo Tá Aí aqui temos um quarto Bem simples, tá, gente Outro quarto bem simples E apertado E outro quarto bem simples É apertado 2 Tá Esses quartos aqui, ó Vamos ter que Nós vamos abrigar aí 6 estudantes aqui Tá Com um salário mensal De não sei quanto Mas espero que seja um valor muito bom Pra gente poder pagar As contas Porque essas contas aqui vão ser muito caras Tá Aí subindo, ó É a parte dos inquilinos Isso aqui eu tô achando estranho Mas Eu vou deixar Tá bom Ó Aí aqui, ó Quarto do Jason Com tudo do Jason, tá Que vocês viram colocando Quarto da Britney Quarto do Gabriel e da Tina Tá bom E só Banheiro 1 Banheiro 2 Eu não vou dizer Ai, que os meninos vão usar Um a mim e o outro Não, deixa tudo aberto mesmo Quem quiser usar usa Quem não quiser usar Tá tudo bem Tá bom E só, gente Termineu Eu não acredito que eu consegui terminar isso aqui Gente, deixa eu salvar Deixa eu salvar Eu pensei que ia demorar bem mais Pra fazer isso Agora vamos ter que Primeiramente Ai, meu Deus Por que eu sempre clico errado Primeiramente Tem que esperar A carta da universidade Se eles entraram ou não Tá E segundamente Temos que recrutar, né O pessoal Temos que ver direitinho Se eles são estudantes Se eles estão precisando De um lugar pra morar Se eles são boas pessoas Né A gente aí Tá Com preço promocional Um preço promocional Muito bom Tá certo E é isso Olha, a mãe já veio Inspecionar Ela vai participar das entrevistas Será, gente Não sei E é isso Primeiro, gente Vou colocar o Jason Pra vir aqui Que ele é que eu tô com mais medo Né, gente De ver aqui, ó A candidata Se já enviou uma inscrição Tá, então não tem nada ainda, né Pra gente ver Vamos esperar aí na segunda-feira E você Também já enviou a inscrição Tá Hoje é domingo A gente já pode colocar, ó Ó, deixa eu ver se funciona logo, gente Ah, ela vai tomar banho Ah, tá A gente já pode colocar um anúncio Né, de que tá precisando De colegas de quarto É só vir aqui Lembrando que isso aqui é um recurso Do vidro universitário, tá, gente Eu acho que é do jogo base, na verdade Nem sei Comenta aí, gente É do jogo base? É Aí você vem até Não sei onde é Já não sei onde é Ai, gente Por que que eu nunca sei? E coloca um anúncio Pra colega de quarto Pera, gente Não é É no social, não é não Gente, não tá dando Será que eu tenho que ser aluno Da universidade? Ah, tá aqui, ó Na minha cara Poxa vida Colocar anúncio Para colega de quarto Ela vai colocar E ele vai colocar Tá, gente Que é aqui, ó No martelozinho Tá Eita, por que que tu tá triste? Aí, ó Tá dizendo Eu preciso de colega de quarto Anúncio de colega de quarto Foi publicado Tomara que sejam bons Com os colegas de quarto Porque se não for Tô nem aí, tá? Adquirir a habilidade de canto Lá vai a mulher cantar Gente Ai, estamos muito felizes A nossa casa é nova, mãe Eu estou triste Porque é uma tristeza Compartilhada, né? Não gosto de ver pessoas Tristes do meu lado Hum, e essa barriga, Magali? E essa barriguinha, hein? Hum, pediu tanto Perguntou tanto O anúncio para colega de quarto Foi removido? Não Ah, eu acho que é só um Por família, né? Ah, tá Vai, coloca o anúncio Ele que vai colocar Ela Quer dizer, é Ele foi remover o anúncio dela Será que ele não quer, gente? Outras pessoas morando por aqui Não sei Tá Agora Eu queria acelerar um pouco mais Ó, gente Tá dando pra vir pra cá Tá, ó Eu já testei esse pedaço É tudo bem apertado Mas é tudo também realista Tá E agora a gente já vai Ver aqui os controles, ó De quem entra e de quem sai Tá Primeiro, vou colocar essa cama É a cama dele já, né, gente? Ó, do Gabriel Herrera Trancar a porta para todos E só Quem vai ter acesso, né? É o Gabriel Pronto Que eu tava no da Brita Tá Aí aqui Atribuir cama da Tina É só pra garantir, tá, gente? Só pra vocês saberem Mais ou menos Onde é que eles vão dormir Permitir acesso A Tina Tá E a Brita Passou por aqui, gente Permitir acesso A Brita E essa cama É da Brita Tá Minha filha Brita O teu quarto Começou, gente Ó, começou Tá Começou, começou Pera aí Calma, calma, calma Calma, calma Vai pro teu quarto Vai Hora mais Ai, gente É um saco, né? Permitir acesso Ao Jason E eu vou permitir acesso Pro clube dela, tá, gente? Também Deixa eu permitir logo Pera aí Ó, permitir acesso Ao clube Das abelhas rainhas Que elas poderem vir pra cá Tá? Nem vai ter mais abelha rainha aqui, gente Porque Outro patamar, né, gente? Universidade Tudo mais A gente muda o nome depois Pronto E a cama do Jason Eu já vou colocar ele até, ó Pra vir transmitir Ver se a gente consegue Um real Né? Um real só A escola é idiota A escola é idiota Eu devia começar a trabalhar E viver minha vida Eu posso nunca mais ir à escola? Não Pronto Vamos fazer a transmissão Vamos anunciar E depois A gente vai fazer a transmissão Ah, eu sempre esqueço Que é em carreira Enquanto isso Vai passando o tempo Ela não ganhou ainda O caderninho da universidade Ela tem que ir pra universidade, né? Enquanto isso O que ela pode fazer, gente? Nada Nada, gente Esperar Vocês querem muito Que ela tenha algum tipo De curso relacionado à arte, né? Eu achei isso incrível Sim A gente vai colocar ela Relacionada à arte E ele e vocês falaram Alguma coisa relacionada À computação Né? Mais ou menos O que eu tava pensando Aí vamos esperar aí, gente Vamos ver se essa carta Chega logo Né? O único Eles vão começar na terça-feira Ou seja Talvez nem nesse episódio Eles não comecem a estudar Tá um negócio ainda complicado Difícil, tá? Mas é assim mesmo Olha Olha a vibes Da sombra Tá? Deu um sombreamento Entra, minha filha Pode entrar Tá? Pode entrar Não tem problema Olha, já tá curtindo, gente Já tão curtindo o ping pong Tá? E Tina O que você está fazendo? Hein? Seu Ah Tá aqui no computador Eles deviam fazer a lição de casa Ó Depois você vai fazer a tua lição de casa Tá? Vocês ainda são estudantes Não esqueçam disso Ensino médio Se vocês querem ter essa vida Se vocês querem ter essa vida Que a Britney e o Jason Estão tendo De tensão Né? Se vai receber ou não A carta de aprovação da universidade Estudem Tá? Olha aqui, gente Era pra isso que eu queria Eu queria pra isso Ih, tá tocando a musiquinha Eu queria pra isso Pra eles poderem sentar e estudar Jason atingiu nível 4 Na habilidade de empreendedorismo Arrasou muito, Jason Mas ainda é Ainda é uma profissão ruim Só tô mesmo Porque ele é famoso, gente Ele é famoso Tá? Só por isso mesmo Olha, a Britney Tá ajudando ela A fazer a lição Tá, gente? Nova função aí De adulto, né? Quem é adulto Sabe como é que é isso Fim do concurso de robôs utilitários Ah, a gente tem aluna ainda? Quando a gente for aluna Aí sim Né? Aí, ó Micro-ondas funcionando Tá? Lição de casa terminada Helena acaba de tornar a minha Melhor amiga de Britney Boa amiga, no caso Pronto, gente Agora é esperar Né? Vamos esperar Tina, você tá com fome Vai comer alguma coisa Comer jantar Almôndegas Almôndegas Vai lá Comer alguma coisa Gabriel, desculpa Mas tu também tá com fome Tu devia também ir atrás, sabe? Ó, tão começando a tirar livro Vai guardar esse livro, Gabriel Não começando a tirar E não colocar de volta Tá? Isso é que é ruim Pior que só tem uma bancada Tem duas, né? Então eu acho que ele pode fazer Uma salada aqui pra ele Né? Que não vai precisar do fogão Ah, até o do micro-ondas Ele pode usar, gente Ó Detesta música alternativa? Sim Ele tem um gosto muito assim Né? Diferente pra música Eu vou até desligar esse som Né? Desligar aqui um pouquinho Mas é bom ter um somzinho em casa, gente Porque ele melhora a diversão Tá? Brittany já foi, ó Tirar o ronco dela Vai dormir Que amanhã vai ser um novo dia Um novo tempo que começou, tá? Você também Você também Gabriel E você também, Tina E eu vou colocar as luzes automáticas, tá, gente? Todas as luzes Aí aqui eu vou ligar Aqui eu vou ligar Pronto Aí, gente Já vai ficar só uma luzinha mesmo ligada Só pra dar um Um climazinho Tá? E todo mundo foi dormir Senhor Não permita que não passe Na universidade Se não passar Vou tentar de novo Vou tentar de novo Vou tentar de novo Até passar Tá? O negócio é não desistir Ih, a Tina é vegetariana Eu coloquei ela pra fazer Almôndega Ai, não é almôndega vegetariana? Ah, deu dor de barriga nela, gente Normal Tá? Normal Ai, Tina Desculpa Confundi as séries, tá? Confundi E é normal também Brittany tá indo comer Às quatro da manhã Quem nunca, né? E eu? Todo mundo fala assim Ai, eu vou invadir a geladeira de madrugada Eu não, gente Não gosto muito, não Já fiz isso? Já Mas eu não gosto tanto, não Sabe? Tu nem terminou tua salada, cara Não sou mais criança Eu acho que já tenho idade suficiente Pra ir onde eu quiser E fazer o que tiver vontade Você pode me tratar como uma pessoa adulta? Não Adolescentes, né, gente? O que falar de adolescentes? Pronto Todo mundo já Já, né? Deu tudo certo aqui O Jason foi trabalhar Nossa Quem lembrava do emprego do Jason? Ninguém Ninguém, gente Quem lembrava Meu Deus Bom, quando ele voltar Ele já vai estar, né? Na ativa E tem aula, né, gente? Tem aula pra vocês Tá? Na nova escola Que eu ainda não coloquei a nova escola lá, gente Mas tem aula Tá? Lembrando que o nosso foco é a universidade agora Não Mandar grupo sozinho para a escola Vamos lá, gente Ó Boa aula, tá? Prestem atenção Por que vocês não vão por aqui? Ai Porque a frente do lote é aqui Realmente, gente Ali só vai servir pra universidade, né? Tchau, gente Tchau, tchau, tchau Boa aula pra vocês Tchauzinho O que que você tem, Brittany? Propósito de vida Calma Já, já Calma Não se preocupa Tem um FED que vai chegar essa Vamos esperar o carteiro Ai, meu Deus A carteira Ai, meu Deus Ai, meu Deus Senhor Ai, Jason É agora, gente Ai, meu Deus Pega a correspondência Uh Tá, Jason coletou tudo Da caixa de correio Tá, tem cinco cartas aqui Que isso, gente Não é dele Não é dele Não é dele É dele Essa é dele, gente Parabéns, Jason Ganhou a bolsa de esportes eletrônicos Valor de 450 Só E é dele também Parabéns, vocês ganham a bolsa de educação para todos Um valor de 500 Gente, vai ser as duas Olha, ele tá dançando Ficou feliz, gente Tá Peraí E agora? Ele tem a bolsa Tá, gente Não apareceu nada aqui Agora é a vez da Brittany Né Eu vou colocar essas cartas aqui No inventário da Brittany Tá, gente Aquela que vai abrir aqui Tá Vamos lá, Brittany Agora abre tuas cartas Cadê? Tu tá aqui conversando Ai, Jason, e agora? Eu não tô entendendo nada Vai Lamentamos informar que Brittany Não receberá a seguinte bolsa de Atlética Mais sorte da próxima vez Você ia mandar carta? Não precisa mandar carta Tá Lamentamos informar que a Brittany Não receberá comida e bebida Mais sorte da próxima vez Gente, Brittany não conseguiu nada Confronta aí Ai, gente Eu tô Peraí Calma, calma, calma Parabéns, Brittany Ganhou a bolsa do Caçam para todos Pelo amor de Deus Né, gente Isso aí pelo menos é o mínimo Tá O mínimo do mínimo Peraí Ah, dançando, gente Ela ganhou a bolsa Tá É só isso Brittany já se inscreveu bem recentemente Tá Eu quero saber se a gente entrou ou não É isso que a gente quer saber, gente Ai, meu Deus do céu Pera Verificar o status da assinatura Jason vai verificar o status da sua assinatura também Enquanto isso a gente tá aqui sem fazer nada Perdendo tempo, né Depois do ensino médio Sabe Vai verificar também Cadê Jason Ô, Brittany Aqui, gente, ó Bolsa considerável Nossa, ele recebeu mais bolsa do que ela E ele que tentou subornar a universidade Tá Pronto, as bolsas a gente já sabe Eu quero verificar a minha candidatura Tá O que que diz Uaaaa Ela conseguiu Eu acho que é ela É ela, gente Eu acho que é ela Tá Ai Bate forte Carta de aceitação, gente Tá Se é uma carta de aceitação Quer dizer que ela foi aceita Pera Calma Deixa eu ver se ele ganhou uma carta de aceitação também Pronto Deu certo, gente Deu certo, eu acho, né Eu tô fazendo o negócio certo, gente Faz tempo que eu joguei com isso aqui Pronto, gente Matricular Você apareceu Brittany primeiro vai se matricular Tá Vá lá Vamos se matricular E vamos pegar O diploma Quer dizer O curso dela de artes Né, gente Vamos Ai, meu Deus do céu Gente Que emoção Que emoção Ai, graças a Deus que ele, né Quem é você? Ai, impossível Coloca de quarto Olha Olha, gente Vocês falaram Que é a cara dela, gente A cara Ela conseguiu De distinção Viu como é bom ter um ensino médio bom? Viu? Caraca, arrasou Pronto Aula, gente Eu vou colocar três aulas Tá Eu não sou louco de colocar Duas eu acho pouco demais E quatro eu acho loucura Sabe? Sem eletivas Porque, gente É muito difícil a universidade Vamos deixar assim mesmo Tá? Ela precisa fazer doze Então são três Três Nove Três São quatro semestres Três Seis Nove Doze Quatro semestres Tá, gente? Beleza Em casa Fora do campus Alojamento Ah, em casa, né, gente? Porque ela já tá aqui, né? Então Já que ela já está aqui Vai ser aqui mesmo Só que, tipo Fora do campus Eu posso escolher o fora do campus E me mudar pra E ficar na minha casa Dúvidas Dúvidas, gente, ó Tipo, fora do campus Se mudar do lote atual Não Casa Minha casa Tô bem aqui, né, gente? Vou pegar o empréstimo, gente Pagar com dinheiro da família Eu tenho esse dinheiro? Ah, é porque vai sair Caraca Vai sair de graça Vai sair de graça Minha faculdade Ainda ganhei um dinheiro, gente Eu não tô acreditando Gente Meu Deus, gente Eu tô assim Eu nunca Nunca fiz faculdade de graça Ela ganhou uma super bolsa Eu não acredito, gente Sério mesmo Brittany Faz aí tua comida Faz Eu não tô acreditando Tá, gente O Jason Ele vai fazer alguma coisa Ligada à computação E o robô, né Vocês mesmos que escolheram isso Tá Deixa eu ver aqui O que ele pode fazer Ciência da computação Graduação de instituição Essa é uma graduação Precisa na nossa universidade As habilidades seus Não são suficientes Nossa Eu queria ciência da computação Ai, gente Comunicação É a cara dele também, né Deixa eu ver Gerência Jornalista Organização de eventos Plano de adocivo Relações públicas Dentre essas aqui, gente Eu acho que é mais A cara dele Biologia Ele Eu não sei se ele quer ser Biólogo marinho Né Médico Não sei Eu acho que essa é mais Pratina Tá Então eu acho que comunicação É a perfeita pra ele Que ele pode ser jornalista Gerência Organizador de eventos de caridade Eu queria ciência da computação Vamos ver aí, gente Se der pra mudar de curso Será que dá pra mudar de curso depois? História da arte É o que a Criador de tendências Crítico de arte Patrono das artes Vocês falaram ciência da computação Letras e literatura Consultor jurídico Escrito autônomo Não, gente Comunicação, tá Três aulas E a eletiva Acho que não Em casa E ele vai pagar quanto? Ah, ele ganhou três bolsas, né, gente? Ó Então ele vai pagar nada também A gente vai ganhar uma grana, ó Que eles mandam uma grana E saiu da carreira Tá, gente Saiu da carreira de streaming Entrou na carreira de competidor De esportes eletrônicos Ai, gente Só uma maravilha hoje Já chegou todo Sem voz Tá, gente Eu já vou encerrar aqui Que no próximo episódio A gente vai pra aula, tá? E vai ser tipo Perfeito, ó Já ganhou Já vai fazer as lições São várias lições, tá, gente? Já vai fazer o que der pra fazer Tá? E é isso, gente Muito obrigado por terem visto tudo Deixa o like aí Se você gostou Se inscreve no canal também Se quiser acompanhar a série E é isso Tchau 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 Tchau